Sr. Primeiro-Ministro, conseguiu falar oito minutos e nunca respondeu à pergunta simples que eu lhe fiz, em que estudos ou projeções se baseia ao Governo para dizer que há um problema de sustentabilidade da segurança social. Misturou tudo, misturou o bônus de família, RSI, CSI, subsídios de emprego, tudo com pensões. Não foi capaz de responder a uma pergunta simples, em que estudo é que se baseia ao Governo, para dizer que há um problema de sustentabilidade das pensões. E a ideia que fica é que não responde, sabe porquê? Sr. Primeiro-Ministro não tem. E isso é grave. O Sr. Primeiro-Ministro está a pôr em causa um sistema intergeracional, um sistema de longo prazo, um sistema que afeta os mais de 2,5 milhões de pensionistas, mas também o mais de 5 milhões de pessoas em idade ativa e as crianças que iam de vir trabalhar, porque este é um sistema intergeracional, põe em causa tudo isto com achismos. Não tem estudos, não sabe, vamos cortar pensões, porque sim, porque os pensionistas são o nosso porquinho mielheiro. Quando há um buraco no orçamento do Estado, nós vamos lá buscar mais algum.